e aí galera tô aqui pra mostrar mais um respawn aqui de vestiário é quando tiver gente no zoom minuto da araxa você pode vir nos minutos de área fria count aqui eu vou estar mostrando o caminho e onde eles ficam beleza? vou acelerar o vídeo aqui a cave começa aqui atrás desse buraco da última cave de dwarf olha ali onde que eu vou usar a shovel e depois você vê como que vai ser a volta aí beleza? E aí 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 Se você curtiu o vídeo deixa o like, compartilha, se inscreve no canal pra fortalecer aí nós E é isso, fui Se você curtiu o vídeo deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, até a próxima